Estamos de volta, vamos falar com a Karine Teixeira, direto de São Carlos. Ela tem notícia pra nós de um assalto, é um caso revoltante de um roubo a uma joalheria, né Karine? É André, esse assalto foi praticado por dois homens neste final de semana em plena luz do dia, em uma joalheria no bairro do Boa Vista. Três mulheres que estavam nesse estabelecimento comercial viveram momentos de terror. Câmeras de segurança registraram o momento que dois homens chegam em uma moto e um bandido fica do lado de fora com a moto ligada, enquanto o comparsa entra dentro dessa joalheria já com a arma em punho. Reparem que os dois ficam de capacete o tempo todo para evitar que sejam identificados. Uma mulher que estava do lado de fora da loja, ela entra correndo pra dentro do estabelecimento e junto com a proprietária elas conseguem buscar refúgio em uma sala. Enquanto isso, um bandido vai até uma funcionária que está no balcão. Essa funcionária, além de ser agredida com puxões de cabelo e empurrões, ela levou um tiro no pé e ficou na mira de uma arma o tempo todo, essa arma apontada pra cabeça dela. Repare que mesmo ela cooperando com esse bandido, colocando as joias dentro de uma mochila que esse bandido entregou a ela, ele age com ela o tempo todo com truculência. Os bandidos roubaram diversas peças da loja, André, colares, anéis, pulseiras e até o momento ninguém foi preso. Esse caso agora está sendo investigado pela polícia civil. Essa funcionária foi encaminhada, ferida para a Santa Casa, mas o estado dela é considerado estável, foi apenas um tiro no pé e o susto que ela sofreu. Mais cedo eu conversei com a proprietária dessa loja, ela, claro, ainda está muito abalada, disse que agora ela espera que esses bandidos sejam capturados, as mercadorias ainda também não foram encontradas e ela espera que sejam aí devolvidas porque o prejuízo é muito grande, André. Então fica essa sensação de insegurança para os comerciantes, não só da região central, mas em bairros como esse do Boa Vista aqui na cidade, André. É, se o roubo já não bastasse porque é um crime com violência, né, eles ainda agridem, uma pessoa foi baleada, que a polícia trabalhe para colocar a mão logo aí nesses criminosos, né. Obrigado, Karine, pelas suas informações.